Os acampados, ninguém ouviu, muito pelo contrário, foram humilhados, inclusive pelo relator dessa comissão, que tratou com desmerecimento, que invadiu um barracão, que abria os barracos, porque pobre... Não é verdade, não é verdade. Eu gostaria que assegurasse a minha palavra, senhor presidente, por favor. A senhora está me acusando de algo que eu não fiz. A sua fala é uma acusação. O lugar que nós fomos, o deputado Newton Tato estava ao meu lado, era um bar cheio de cerveja. Quer dizer, não basta invadir propriedade, faz bar dentro de acampamento. Então não vem falar coisa que a senhora não sabe, porque a senhora não estava nem lá. Deputado, a senhora não foi. Calma, deputada, calma, deputada, calma. A senhora não respeita quem fala. Deputada, respeite, deputada. Não grite. E a senhora está brava porque é FNL, ali é o seu curral eleitoral. É por isso que a senhora está bravindo. Porque ali é o seu curral eleitoral, é por isso. Deputada Sâmia, tenha calma. Visite a policial da PM de São Paulo, deputada. Com a palavra, deputada... Amanhã o seu padrinho político vai vir aqui. Ok. Ok. Quatro minutos, por favor. Quatro minutos. Tchau, tchau. Tchau. Perdoa. Tchau.